Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. Colégio Rita Miranda, os melhores resultados de aprovação você encontra aqui. E singular publicidades, quer anunciar em outdoor ou mídia de TV? Nove oito oito doze dez setenta. A PM acabou de efetuar a prisão de dois assaltantes. Eles assaltaram uma professora quando a mesma saía do CAPS do bairro Monte Castelo. Eles levaram o veículo da professora, ordenaram que ela ficasse agachada, deitada no banco traseiro do veículo e o veículo já foi localizado no vamos ver o sol, também na zona sul. Eles foram presos agora, a polícia está chegando aqui nesse momento. Essa arma foi usada por eles? Exatamente, essa arma que foi usada, eles tomaram o carro de assalto e em rondas na área, vamos ver o sol, já tínhamos a informação que eles estavam fazendo roubos no local e cruzamos com o carro, fizemos a abordagem, fizemos a abordagem do veículo e encontramos essa arma de fogo com ele. Ele admite toda a culpa, diz que realmente foi ele que roubou o carro e que esse outro menor que está com ele estava, pega somente uma carana do colégio, a história dele. Esse cara aqui de camisa listado ou esse aqui? Aquele lá, ele assumiu todo o crime, mas nós como polícia, nós estamos traindo os dois e fica a critério do delegado tomar as medidas cabíveis. Ele já foi preso em casa, no Matagal ou ainda estava com o veículo? Não, ele estava trafegando pela avenida ali, principal do vamos ver o sol. Com o carro roubado? Com o carro roubado. O carro estava prendido já? Tranquilamente, como se o carro fosse dele. E o veículo está onde já? O carro está aqui, é o Sandero, aquele carro lá, Sandero, papain de aquilo, 8130. E ainda estava com uma arma do crime? Exatamente. Olha aqui esse revólver calibre 32, o senhor tem identificação dele? É maior de idade? Não, ele é menor de idade, a qualificação está ali com um outro policial. É morador de que bairro? Ele mora lá na área do vamos ver o sol. Tá certo, obrigado então. APM, olha aqui, policiais que acabaram, como disse, de efetuar a prisão desse jovem, um adolescente armado, toma um carro de assalto, continua rodando pelas ruas e avenidas da capital, o veículo é esse aqui, que a professora, como disse, saía do cápsula ali do Monte Castelo, quando foi abordada e levada para um local, né? Três quarteirões depois do assalto, que ele determinou que ela deitasse no banco traseiro, ela foi liberada, mas a polícia já resolveu, carro recuperado, os dois elementos, aliás, o elemento preso, já com outro comparsa também menor, e estão agora sendo entregues os dois, olha a mãe, a mãe chorando bastante, é quem realmente paga a conta quem sofre, né? A mãe que tá aqui acompanhada também da polícia, foi conduzida e ele está sendo entregue aqui para um dos delegados de plantão aqui na central.